Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Ô gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu bilirinho Independentemente, se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho, fazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara é nó de novo, original na cena do outro modo Corda de ouro, oitão de prata, e você dele em pó puxando o bota Ela sabe que nóis é mó treta, brincadilha, postura de ganta Macabundo bom, véi de quebrado, vem que vem, pode vir que vai tá bom Chegou com a amiga dela preto, me pega, faz bem gostoso Que hoje nóis tá sem repensar Ô gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu bilirinho Independentemente, se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho, trazendo um bondão de quatro amigos Tapando a cara, é nó de novo, original na cena do outro modo Corda de ouro, oitão de prata, e você dele em pó puxando o bota Ela sabe que nóis é mó treta, brincadilha, postura de ganta Macabundo bom, véi de quebrado, vem que vem, pode vir que vai tá bom E chegou com a amiga dela preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pensar